Olá, aqui é o professor João Tassinari, seja muito bem-vindo ao nosso programa Pergunte ao Extra. Separei uma pergunta muito legal aqui da Soninha, ela coloca o seguinte, prof, a gente ouve tantas coisas, a celulite está ligada à retenção de líquidos? Muito bem, Soninha, sabe por que a gente ouve muitas coisas? Porque a gente não tem o altíssimo nível de evidência científica que se espera das afecções e dos recursos de tratamento na área da estética. A celulite é um tanto quanto controversa, não só a sua fisiopatologia, mas também os seus recursos de tratamento. E quando a gente não tem a ciência ou as pesquisas bem direcionadas para o entendimento do que está acontecendo, a gente acaba abrindo espaço para o empírico ou para outros tipos de citações. Mas neste caso, você pergunta se o líquido ou a retenção de líquidos está associado. Sim, hoje os estudos associam a retenção hídrica com o aparecimento da celulite. Eu vou te mostrar um slide aqui da minha aula, onde eu cito alguns autores que falam que a celulite está associado aos maus hábitos de vida, então tem associação positiva. Alguns hábitos de vida também podem estar diretamente relacionados ao desenvolvimento da celulite. E a literatura fala em sedentarismo, períodos prolongados de imobilidade, roupas apertadas, tabagismo, consumo excessivo de alco, hábitos alimentares pouco saudáveis e estresse. Ou seja, todos que podem de alguma forma atuar sobre o acúmulo de gordura e líquidos no tecido conjuntivo vão estimular o desenvolvimento de celulite. Soninha, o teu questionamento é muito legal, o esperto é deixado bem claro e a literatura fala que sim, a retenção hídrica pode estar associada ao desenvolvimento de celulite. Aí eu te dou uma dica muito legal. Se tu entrar com diurético, seja ele vioral ou com princípio ativo, venotônico ou ainda desenvolver uma drenagem linfática nesse paciente que tem celulite e retém muito, muito líquido, tu vai ter excelentes resultados na tua prática clínica. Lembrando a importância de avaliar para saber elencar a sua conduta terapêutica correta. Um super abraço, muito obrigado pelo teu questionamento. Não deixe de compartilhar, curtir o nosso material e coloque teus questionamentos para mim responder nas próximas semanas. Aquele abraço e até a próxima.